Bom gente, pouca propagação, não se tem nada de propagação à noite, não tem, não conseguindo, falei agora em 15 metros, fiz um contato, agora em 40 sumiu todo mundo. Acredito que o pessoal tá vendo a novela, não sei o que que é, tá vendo a Globo né, quem gosta de ver a Globo, tá vendo a Globo, eu não vejo não. Eu vou dar um treino aqui, eu tô usando o AcuKia, esse aparelho é fantástico, esse é fantástico, aquele ali ó. Foi um presente de um amigo meu, radiomador de Macaé, ele que fez pra mim, na verdade ele fez dois e me deu um de presente. E me acompanha já há, vamos dizer, vamos botar aí, 28 anos. Ele que fez a pintura, ele colocou o contact aqui, os adesivos, ele que fez tudo aqui, ele que pintou da cor. Essa cor aqui tá me parecendo, que agora tá meio desbotada, mas eu acho que é cogumelo, como é que é? Cogumelo japonês, não é? Parece ser cogumelo japonês essa tinta aqui. É a mesma que eu pintei a parede de casa, cogumelo japonês. E aqui é preto, só que esse manipulador ele tem uma vantagem, ele faz diferente dos outros. Ele não é igual a nenhum, não é igual a nenhum K10, ele é totalmente diferente. Eu tenho a velocidade, speed, eu tenho aqui o peso, tem controle de peso, eu tenho o level, que é o volume do alto-falante, e tem a tonalidade que eu mudo do jeito que eu quero. Eu creio que o power liga e desliga, ele tem um transformadorzinho pequeno, pra transformar ele é pra 12 volts, e é fantástico, ele é muito bom. Eu fico feliz de ter ganho esse presente do EDI, rapaz, porque é fantástico esse manipulador também. Eu tenho um K10 aqui, tava até usando agora, mas ele, as pilhas gastaram, e por minha sorte eu achei e tirei logo. As baterias, né, as pilhas alcalinas, com mais que uns 4 anos ou 5, também foi um presente que eu ganhei do meu amigo Mário, Papatango 9DX, que é PY4FQ. Ele me deu a plaquinha, tá aqui dentro, K10 Plus, esse é o Plus, é o melhor que tem. E aí eu coloquei aqui dentro, mas eu preciso melhorar esse fio depois, com calma, falta de tempo. E aí eu botei nessa caixinha, e ele tava legal. Aí quando eu vi agora, as baterias toda podre aqui dentro, tá, porque ele não desliga, ele fica ligado direto, mas ele quando você para de transmitir, ele para automático, né. E ele consome muito pouquinho. Agora amanhã eu vou comprar 4 pilhas alcalinas, opa, tá vendo como é que ficou verde, ó. Eu já joguei WD, já lixei da limpeza, aqui ainda tá um pouquinho, ó, bem sujo. Então é isso, é o, esse é o K10 Plus, e esse é o AcuKey, o AcuKey foi o Edir Bach, Papayank 1 MHF, um presentaço que ele me deu. Eu tô muito feliz até hoje com ele. Então eu vou bater com ele pra vocês verem como funciona o sistema de peso dele. Ele faz o peso contrário do vibro. Ele transmite o ponto mais lento e o traço mais rápido. Não sei se vocês já entenderam isso. parece a impressão que dá quando você manipula que você tá manipulando com o dedo do pé. É muito legal. E essas coisas são boas, porque o Radio Amador gosta, o telegrafista gosta desse troço. Gosta de coisa difícil, transmissão maluca. Então, vou bater um pouquinho com ele. Eu não posso botar muita velocidade, porque eu ainda não acostumei com esse controle de peso. e ele tá na posição contrária. Aqui ele vira um normal, batedor normal eletrônico. Aqui vira um vibro. E pro lado de cá ele vira esse negócio aí que vocês vão ver. Que é o contrário do vibro. Sabe como é que é o contrário? Que é o ponto mais lento e o traço mais rápido. Aí faz uma sensação maluca. Eu vou bater alguma coisa, vocês vão ver como é que é. Eu vou chamar um CQ aqui. E depois vocês vão entender que parece, vocês vão perceber, que parece que tá batendo com o dedo do pé. É coisa de doido. Mas é fantástico ele. Eu vou trocar depois o potenciômetro dele. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou olhar aqui, ver se eu troco o potenciômetro, botar um potenciômetro mais, com mais longo, pra ver se eu consigo ainda aumentar essa relação de ponto-traço maluca aí, pra ficar melhor ainda. Ficar mais difícil pra turma copiar aí, pra treinar o ouvido do pessoal. Então vamos lá. Ó, vamos ver se eu consigo, né? Bater nisso. Tá aqui o RDG, sentido a besta aí, como eletrônico. Tchau. 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 Vou aumentar a velocidade pra ver como é que é. Mas a impressão que dá é que, que realmente você tá com o dedo do pé, não é? Agora aumentando a velocidade. Ó o ponto. Ó o ponto. Ó o traço. É mais rápido, né? Música Ó o ponto. Aí vai acostumando, né? Muito legal, né? Ó, viu como é que eu erro tudo? Porque eu não estou acostumado, é muito doido Viu? Olha o ponto como é que fica, olha o traço Agora voltando a situação, vou diminuir um pouco a velocidade Muito mais rápido o traço, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar ele para a posição de manipulador normal Aqui, ó, que é no meio Agora que você vê aqui a diferença, né? Ó Ó, ponto Traço, agora posição vibro Todo virado Todo virado para cá Para cá Aqui Posição vibro Ó, o traço, ó o ponto Mais rápido eu traço Aí on Ó Parece um vibro, né? Parece um pouco um vibro, sim. Mas é legal. Esse é o Akukia. É o famoso Akukia. É isso aí, gente. Eu queria apresentar esse bichinho, pra vocês conhecerem como ele faz o que eu mais gostei, é o som contrário. Vamos lá. O que eu mais gostei foi esse aqui. Tá difícil. Tá difícil. Mas é isso aí. Um abraço pra vocês. Felicidades e até breve.